Boa noite turma, sejam todos bem-vindos. E na sala de matemática a gente vai falar aí do débito em conta corrente e do crédito em conta corrente. Então, débito e crédito é o nosso assunto de hoje. Então, vocês peguem aí a rotina, peguem o livro de vocês e vamos acompanhar a aula, viu? Dúvidas, entra no grupo de estudo e vamos tirar as dúvidas. Então, começando aí por os débitos, né? Os débitos, eles se referem a valores que são descontados e que podem ser em dinheiro, quando sacado pelo cartão, em cheque de recompensação, débitos automáticos de contas, como luz, água, telefone. Então, quando a gente fala em débito, se refere a valores descontados. Então, são aí aqueles valores que, quando a gente percebe aí, a conta já está bem baixa, viu? Então, débitos pode se referir, né? Em dinheiro sacado pelo cartão, em cheque de compensação, débito automático que vem aí das nossas contas, contas de despesa, luz, água, telefone. E os créditos? Esses são bons, né? Então, os créditos se referem a valores acrescentados. Acrescentados. Então, quando é acrescentados, para a gente é bem melhor. Então, conta corrente que pode ser depósito do salário, ou líquido de vencimento, depósito de outras pessoas em dinheiro ou cheque. Então, os créditos se referem a acréscimo. Então, pode ser aí aquele dinheiro que um colega manda, alguma coisa que está ali nos devendo e deposita. Então, são acréscimo. Pode ser o próprio salário que cai aí na conta. Então, débitos são diminuição. É diminuir o seu salário, diminuir sua conta. E os créditos são acréscimo, viu? Lembrando que vocês têm no livro de vocês. Então, nessa página 135, né? Que a gente está vendo aí o conteúdo da página 135. Já tem aí este documento. Só olhando assim, já dá para saber mais ou menos o que é. Então, temos aí o período, a data e tem o histórico. Então, esse documento, ele se refere ao quê? Então, é um documento que vocês vão encontrar lá na página 135. E esse documento se refere ao quê? Quem é que sabe olhando aqui só aqui? Será que é um cheque? Será que é o quê? Será que é uma conta de água, uma conta de luz? Aí, a letra A diz o seguinte. Ao que se refere esse documento? O que é débito? Então, vocês podem colocar do que eu falei, como vocês podem colocar com as próprias palavras de vocês. E o que é crédito? Então, pode falar com as próprias palavras também. D. Qual é a razão de se usar o sinal de menos antes do valor do lançamento em reais? Então, quando vocês pegam aí o cheque de vocês e tem menos, o que significa esse menos? Aí, vamos. Sobre o documento da página 135, responda. Quais foram os lançamentos feitos no dia 7 do 7 de 2012? Se vocês vão observar lá, dia 7 do 7 de 2012, vai ter três formas que eles mexeram. Então, observem aí, dia 7 do 7 do 12, três vezes. Então, vocês vão dizer o que eles fizeram aí nesse dia 7 do 7 do 12. Porque os valores são lançados em pretos e tem horas que é em vermelho. Quando vocês pegam aí e veem, tem hora que é preto, tem hora que é vermelho. O que significa? Qual foi a ocorrência lançada no dia 11 do 7 de 2012? Então, sempre vocês voltam lá para o documento para ficar olhando as datas, para tentar responder. Esse extrato bancário indica um saldo devedor ou credor? Então, quando eu falo em devedor, vocês já vão observar que tem o sinal de menos, que o número está vermelho. E credor é porque está tudo ok, tudo positivo, não está devendo, né? Então, nós já vimos que esse documento, ele é o quê? Ele é um extrato bancário. Qual foi a ocorrência lançada no dia 12 do 7 de 2012? Então, vocês vão olhar o que fizeram aí no dia 12 do 7. E a quinta, que é qual foi a ocorrência lançada no dia 14 do 7. Então, esses exercícios completos, vocês vão completar aí pelo extrato bancário. Qual é o valor do saldo que o titular dessa conta corrente tem no banco? Então, quanto foi? Quando finalizou aí, tirando, botando? Lá no finalzinho, quanto foi que ele ficou aí em dinheiro? Ficou positivo, negativo? Então, pelo extrato bancário, vocês vão responder esse exercício. Dúvidas? Entra no grupo do WhatsApp. Vamos tirar dúvidas e tenha uma boa aula. Tchau, tchau, tchau.